Música Ok pessoal estamos aqui para mais um episódio de GTA V Estamos aqui na casa do Trevor Vamos lá ver o que é que nos espera agora neste espetáculo, neste episódio do GTA Olha quem é este? Quem é este? Caramelo Está cá, caracias Você conseguiu? Estava tentando, Trevor Estava tentando Vem aqui, ok? Eu não vou te tocar Estava tentando Eu sei, eu sei Toma, já foi Eu pensei que você disse que não ia me tocar Eu pensei que você disse que ia encontrar Michael Townley Há dois Michael Townley que vivem em L.S. Uma é 83 e a outra é em kindergarten Estúpido 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 Seja jovem Seja jovem Sola Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não vai me dizer nada que eu quero saber Desculpe Trevor! Ron, você pequeno cacete! Sai daqui! Nós vamos para Los Santos! Somos? Não você, eu e o Wade. E o que é eu? Você é o CEO da Empresas de Trevor Phillips. Find-nos um negócio para que possamos fazer um pouco de dinheiro! E fechar-me o meu cacete! Vamos, espera, vamo! Estou conduzindo. Estou me derrindo. Estou brincando. Estou me derrindo. Vamos parar para o cacete? Parece uma criança, pá. Ora, vai até o estacionamento dos trailers. Então... Cá está! Ora puto, monta-te aí! Rápido! Ixi! Bem, pelos vistos já ali à frente, não vou ter que mexer muito. Uou! O que pode parar? A família é importante, Wade. Não é tão importante que o homem que te emprestou, te mentorou, e te ensinou amfetomias. Isso é muito importante. Nós temos que pagar a sua cacete para visitar. Eu não vi ele em um tempo, Trevor. Ainda mais razão para vir. Ora, estamos a um quilometre e meio. Hum... Isso pode ser legal, mas... Onde estamos a parar no caminho? Porque, sabe, estou meio frio aqui. Por foda-me! Pois é verdade, está a chover. Salope! Bem... Está chovendo num descapotável, num... no jipe... Sem capota... Não dá com nada. Oh! Espera, para aqui... É lá, até faz relâmpagos e tudo. Eeeepaa! Está... Está a deslizar muito. Acontece, acontece... Já lixei ali um farol. Ora, cheguei então... Ao local... Com um farol todo que era comido. Hum... Já estive aqui antes. Isto era o sítio onde estavam os motocars. Que eu supostamente limpei-os a todos. Mas, pelo visto, já há mais. Há uns gajos que querem me matar... Oh, meu amigo... Já eram! Ora, planta as bombas nos trailers. Ok, planta as bombas... Mas não vou de mãos a habanar a abelhote. Espera aqui. Não se fizesse. Não se fizesse. Não se fizesse. Está aqui um gajo. O que é mesmo em cima de mim? Onde o gajo... Ah, está aqui. Oh, oh... Algo está acontecendo. O cara vai ficar mal. Não se fizesse. Não se fizesse. Já foi. Mas há mais. Oh... Há mais sim senhora. Ora, vem por aqui. Você será desculpa! Não se fizesse! Eu nunca vou. Vou esconder-me aqui. Vai! Toma-me! Tô limpa-os a todos! Vem! 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 Aquele também já foi Está aqui o mesmo atrás de mim Fost Fost Ai aparece o ramo Limpus a todos Hora de usar a bomba Segura Ui 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 Calma Segura o LB Cá está LB Apresione-se Left Trigger E Right Trigger Lindo Bonito Vamos para a próxima bomba Isto vai ser de rebentar Próxima relote Está aqui Um barulho Não vamos querer acordá-los Calminho Agora sim Vai ser uma festa da romba Está aqui no meu pé do cão olha É o que eu também pus as Última relote Olha vou roubar aquela coisa Parece-me fixe Ora esta relote Vai também Pimba já foi E agora vamos meter aqui minha armazita Reloads it Dá sempre jeito Hora de todas as bombas Mas não ainda Antes de mais vou roubar este carro Parece-me fixe também Gosto Gosto Parece-me um pack Ligação direta nisto E siga para Bing não Oh Já estás Vamos jogar um bocadinho e tal Onde é que o outro anda? Está aqui o outro Cá está Vá Vamos então rebentar isto Pim Pim É que um canudo Rá pois é Velhote Bem Volta aqui para o pé do Wade Uff Agora que isto está terminado Vamos sair da cidade Los Santos Vamos lá, ok? Que eles vem ai Eu não gosto de banger E gritar Mas não é o tipo Sim Foi bem Wade Não temos que pensar Não temos que ter perdido Não mais Vá encontrar meu amigo Vá encontrar meu amigo Vá encontrar meu amigo Vá encontrar meu amigo Vá encontrar Vá encontrar Ele não me assustou Os caras que me mataram Os caras que me mataram Os caras que me assustaram Mas Se ele está morto Seguindo os caras que me mataram Quem é este cara que usa meus amigos Me mataram Ouvir Ouvir Condução maravilha Ouvir 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 T Ouvir 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 Os caras que são A BI. Ouvir Por favor Não merocure Ouvir Só Maintenant Quero ficar Ad Oppure Não Imagens Passos É Que ? Ben T Ei pá, o oito parece uma criança, deve ser tipo um bocadinho entretado mental. Estamos a 10 km e 25. O que é isso, patão? É assim que se conduz? Acho que quase morreu. Certo, lá vi. Animal, vegetal ou mineral? Ei, ei, como é isso? Eu vou te contar uma história. Se você promete nunca falar de novo. Eu gosto de histórias. Claro que sim. Esta história é sobre um garoto chamado Trisha. Trisha? É o garoto? Não importa. Ele era garoto. Ele era garoto. Ele era o garoto mais inteligente e o garoto mais estranho no Canadá. Bem, na região canadiana da América. Ok, este garoto, ele tinha tudo e tudo e tudo. O risco é um garoto que um garoto poderia ter. Mas ele não sabia o que fazer com ele. Ele poderia ter uma espécie de fogo. Não, ele não deveria. Porque ele não é um garoto. Ou um jogador de futebol. Ele o jogador de futebol. Ele fez por um tempo. Mas o seu trecho, acidentemente, tinha uma espécie de fogo. O que é isso? Aquele gigante... Os Santos. Os Santos. Ele é desculpado. Estou vendo aqui no cardíaco. Então, este é o Os Santos. Eu acho que é. Eu sempre queria vir aqui. Mas... você se encaixou no deserto? Ainda não, André. Ainda não, André. Ainda não, André. Devemos estar quase... A chegar... Ao nosso destino. Cá está. É aqui. E agora... Vamos lá ver o que é que se passa aqui. Agora aqui está... Então Michael mora aqui... Diesel... Hã? Depende de 10 anos... Para não me guardar em outro dia ou então, amigado amigo! Não não é uma... Caralho! Eu lembro de você! Estive de-lhe... Caralho! Você era o meu melhor amigo! Agora pense quem vindo para... Anda o teu puro, servindo Matt! O Michael era o melhor amigo dele. Estou com o Wade outra vez. Deixem-me lá ver, vejo o que é que eu vá para além, não é? Fazer um atrio! Que anda maluco! Garra-te! Então, ele se inscreveu pela Força para voar todo dia e bombar vilares, e talvez, talvez, que vá para o novo! E tudo estava indo longe até aquele dia, apenas antes de que ele ganhou suas vingas, um maluco que, em cargo de avaliações psicológicas, disse-lhe que ele estava inestável, e o atrapalhou por vida! Isso é terrível! Foi! Deixem-me lá ver se o Michael está em casa. Este Michael vai ter uma surpresa do caraças. Só espera que o Frank não esteja lá até para ajudá-lo. E eu não sei o nome do Michael! Michael! Michelle! Uma droga de droga? Ele tinha títulos! Como um... Não, não! Ele era um garoto! Ora! Sempre para dar razão! Ai! A poru pouco passava! Sai da branta! O que está na branta! E ele me persuadiu nosso herói de que talvez ele possa ferir pessoas também! E você sabe o que? A pequena Trisha, que fez ferir pessoas e a pequena Trisha, foi a curva! E ele estava bem, mas pronto! Eu decidi vir à direita! Bem, temos um quilômetro e ele a comprou um par de 200 títulos, ainda mais maior do que os seus títulos reales! Então, ele pode fazer mais! Vamos fazer mais de 50 em casa! Talvez um pouco no lado... Ah, mas não sei se você não ouviu isso de mim! Uau! E então, ela foi fora de pequenas trofas e o grande trofas do truco, sob a briga, foi sozinho! O que? Então, o pequeno Trevor fez um amigo chamado Brad, e ele estava pensando em cortar o Michael! Oh! Oh! Traz-se uma boa parte! Eu vou ver as mapas de Ipan, vou ver as direções! Continua um minuto! Vamos! Agora você está na direita! A Crystal Sparrow! E o que que seu amigo que sabe é? Mas uma de lá deus que não podem subi-ai! Agora é! Veja em casa da magistra! Pagarei em casa do uso! Então esse é o núcleo! Estante aqui em casa do.... Aquela deus que você sinto doividade! Thiago é cá, Trevor! Terto! É r hope por e saber ... O bem também... O bem... Apoio é cá! Vamos lá ver quem é este Floyd Começa bem Mais um junkie Você não tem smoke aqui e você não pode ficar aqui Como é que você vai, cousin? Não tem tempo Sim, eu não te vejo desde que você foi chamado Neblin Um cara que nunca foi provado Você tem que ir, dois de vocês Minha filha? Ela me matou se ela conhecia que eu tinha guests Não é muito de uma filha se ela não gosta da sua família Agora você me dá uma f*** de bebê? Não vou te perguntar de novo Você é f*** de bebê? Eu não tenho medo Eu vou sair e f*** de me dá algo e você também Você também vai Agora o apartamento de Floyd pode ser usado como a casa segura Aqui do Trevor Para podermos estacionar veículos Ok, temos aqui uma casa mais próxima do Michael Missão cumprida Trevor a que só esquerdo Pessoal, espero que tenham curtido este vídeo Para a semana teremos então mais um vídeo aqui às 8 da noite no vosso canal Deixem o vosso like favorito Não se esqueçam de partilhar estes e outros vídeos nas vossas redes sociais Adicionem também no Facebook e no Twitter Para poderem ter acesso às mais recentes novidades cá do canal Bem como os vídeos lançados Não se esqueçam também de subscrever o canal para quem não subscreveu ainda E para a semana estamos aqui para mais um GTA V Dequi tublick Dequi tu de sensei cobiou vrendão k Christians Tchau, tchau.